Olá meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui na cidade de Viçosa e neste momento está queimando aqui a fogueira de São Pedro Uma fogueira gigantesca que é feita todo ano aqui na nossa cidade, vejam bem aqui, que belíssima fogueira Uma maravilha meus amigos, olha que fogueira grande pessoal Fogueira de São Pedro meus amigos aqui na cidade de Viçosa A gente está mostrando aqui para vocês Começou a queimar agora essa fogueira e vai até de manhã pessoal queimando Se for de manhã ela está toda queimada Veja bem o fogaréu aí Queimado E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL